E aí pessoal, voltamos aqui E a nossa busca sobre o culpado que está tacando fogo em tudo Ainda continua né Não temos muitas pistas A única coisa que nós tem é um avental de um hotel Que nós pegou no meio do lixo E também estou suspeitando que alguma coisa Que alguém está mentindo aqui pra nós Né Alguém deve estar falando mentiras Então vamos falar com todos os japas Tá aqui pra tomar banho, mas não dá pra tomar banho né Então Vamos falar com os japas do idioma Ai meu pai do céu Só quero saber onde é esse hotel é E se nós voltar lá pro comecinho Porque o comecinho Nós não voltamos pra lá né O comecinho de tudo Quero dizer Comecinho dali Talvez tenha mais alguma coisa por aqui Nada Deixa eu ver Não tem nenhuma placa que marca hotel Muito triste isso Aqui é onde nós veio O começo da fase Não dá pra voltar E o trem não dá pra passar Estou com putismo Cerebral Porra ceia Então nós já investigamos Todo mundo que está ali Perguntar sobre o hotel Está relacionado de algum modo? Apenas eu vi alguns rumores Mas não tenho os detalhes Falando sobre isso Mama Shizuka está colecionando vários souvenirs Sobre o Hotel Chokyo Olha só Sabia que essa velha sabia de alguma coisa Esses japas amam pra piar Vai velha Solta a voz aí Que não tem mais Queria saber se ele está bem na outro Ele é o tacador de fogo? Ai que mentirinha isto Não acho que ele faria isto Perguntar sobre pessoa suspeita Perguntar sobre isso aqui Oi Nossa É um Avental daquele hotel lá não é? Eu tenho um igual Aqui ó Veja isto Os associados do hotel Receberam Recebem um Todo ano Sei lá Esse aqui é de 3 anos atrás A porra Perguntar sobre o hotel Como você pegou este negócio aqui? Senhor Nabe Olha só Me deu este para mim Ele sabia que estava colecionando vários souvenirs do hotel lá Então Senhor Nabe Isso desse é algum tipo de erro? Sim Eu recebi dele Faz muito tempo atrás Mas ele costumava Vender vários ingredientes Vários restaurantes luxuosos Uma coisa assim Ele costumava sempre Estar pelo hotel Olha só Senhor Nabe Ai está muito quente Senhor Nabe Se for o que eu estou pensando Estou com auto-suspeitação Outro lado Bom Senhor Nabe É aquele filho da puta ali né? Ei como está indo? Você foi Você achou ocupado? Perguntar se ele viu um suspeito Perguntar sobre o hotel Ele é muito famoso Mas eu não sei sobre isso Desculpa Vamos ser um safado Você que está mentindo eu acho Não Que nem eu já disse Eu não sei De quem que isso é Continuar falando sobre o dono Do negócio aqui Vamos falar sobre Que a Mama Shizuka Também teve um Que ela ganhou de presente Como você encontrou isto? Ela te falou isto? Ai sinto muito Eu achei que ela poderia ser Uma suspeita E eu Eu dei um parecido para ela Com o presente Mas eu estou feliz Que ela não Jogou ele fora Antes de eu me aposentar Eu Tinha vários negócios Com o hotel Tchokyo O chefe lá Me deu esse Esse avental Verificar se ele O chefe é o Matsuno Perguntar Para ganhar um Desse aqui também Vamos ver se o chefe É esse japa Aquele japa lá Ele era o chefe Antes de Senhor Nogiwa Nogiwa é o véio Nogiwa era o chefe Antes Quando eu Comecei os negócios Aí o senhor Matsuno Assumiu o lugar Depois Mas ele parou E eu não sei os detalhes E agora eles são apenas O dono e o subchefe Do mesmo restaurante Isto é muito curioso Não é? Agora tem que falar Com o véio Nogiwa Deixa eu dar save Porque da outra vez Eu não dei save Na outra parte Essa investigação Você está me deixando Por um instituto Ai meu Deus Eu acho que Essa é a parte Mais chata Do jogo inteiro A única parte Eu não gosto Ficar indo E voltando Voltando Esses japas aqui Com essas tretas Familiares Só lascou A vida do Seiya Vamos dar Falar com o senhor Nogiwa Nogiwa Sam Tomara que dê Certo agora Que senão vou ficar Altamente em choque Deixa eu ver Se você deixar a câmera Ela fica do ângulo Que você está Das horas Fechou? Olha só Não consigo abrir E trocar a portinha Hum Estava aberta Será que alguém pode abrir Para nós? Caralho Véio Solta a chave E japa É você Você veio Aria de novo? O senhor Nogiwa Você está procurando por ele? Acredito que ele está Limpando o restaurante A gente achou isso também Mas Não tinha ninguém lá A entrada está fechada Realmente Ele deve estar dentro do restaurante O que vocês precisam dessa vez? Bem Eu conheço O verdadeiro Culpado Quero ver o senhor Nogiwa Quero que você Distranque o restaurante Estou mandando Que você Solte o Nautos E por que isto? Me diga por que Você quer vencer o Nogiwa Ele está muito ocupado Não atrapalhe ele O que você fala do ocupado? O que? Você está dizendo Que o filho da loja de Tofu Não é o verdadeiro ocupado? Ai que coisa assim Não sei sentido Entendo Você está Fazendo várias Várias conspirações Com o tacador de fogo Você deve estar enganado Eu acho que você Não pode mais me enganar Com toda essa Palhaçada Mas É de boa Ficar tratando Nautos Desse jeito? Ele de repente Ficou aprisionado Sem Sem deixar nenhuma explicação Para o seu pai As pessoas de Chitamati Não entendem Você poderia ser preso Se a gente falasse para a polícia Com licença Eu sou garotinha estúpida Ai tudo bem Vai em frente Se envolva com tudo Uma coisinha Eu vou falar para eles O que aquele cara fez O que aquele moleque fez Eita porra Seninha Avidas Vixe Chamou todo mundo Chamou Reuniu todo mundo Para falar várias verdades Na cara de todo mundo Tra porra Agora a treta Vai lascar Eita Diacho Parar de se envolver Com isso Imediatamente Chamar a atenção De todo mundo Agradecer a todo mundo Por ter vindo Eita Chamar a atenção De todo mundo Por favor escutem E agora O que eu devo falar Ele não é o criminoso O culpado está em É alguém mais O culpado sou eu A carta foi achada Na cena do crime E o Naoto pediu Para eu entregar E ele falou que Eu não era o criminoso Agora vou explicar Que deixaram O negócio caído lá O negócio do Pano lá né Na cena do crime Olha só Ah Esse aqui é um Aqueles guardanapos De pano sabe Que tipo um lenço né Então na verdade Ele foi deixado cair Pelo Verdadeiro culpado Deixar a atmosfera Seguir Para ver quem é Para ver se o O culpado aparece Para ver se o O dono do negócio aparece O que é isso aqui Deixar a audiência Falar mesmo Que eles já sabem O que saber Que eles já sabem Quem é Em outras palavras Ele deixou isso cair Na cena do crime De acordo com a véia Isso era um Sovernier daquele hotel Foi dado a três anos Foi dado a três anos atrás Antes do senhor Antes do senhor Matsuno Caralho Será que é o véio O verdadeiro culpado É você Senhor Nogiwa Oh meu Deus Seu véio Eu não acredito não Você era muito investigativo Você sabe O véio do facão Eu não nego Eu recebi essa porcariazinha Há três anos atrás E foi o senhor Matsuno Que me tacou fogo Eu que tacou fogo Na casa dele Não veio mais perto Por sua culpa Nós Por que você fez isso? Se acalme Véio escroto Ficar hostil Não vai mudar as coisas Espere Me pegue ele Como Me pegue como Refém Pegue Kanae-chan Como refém Ficar em silêncio E deixar as coisas Rolar Por que você fez isso? Comecei a trabalhar No hotel Quando eu era jovem Por causa do meu trabalho Muito pesado Eu subi de nível E sempre dava suporte E sempre dava suporte na cozinha E no hotel Mas dez anos depois O ex-presidente Morreu E o novo presidente foi trocado de lugar Tinha comida Tinha comida Teve um incidente de comida envenenado no hotel Causado 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 pelo descuido E tentou continuar E tentou continuar trabalhando E tentou continuar trabalhando Mas ninguém ia dar uma segunda chance pra ele Eu perdi a minha casa Perdi tudo Nada foi deixado pra mim Decidi me suicidar Com minha família Eu matei minha esposa Aqui para minha vingança Isso mesmo Irei matar esta garotinha E então você Tome um terremoto na bunda Filha da puta Sai daí Perdoe-se Véi menina Essa marca de inocência Esta garota É a filha dele Ah então a filha dele da escola lá Ele não matou não Ela não é minha filha biológica Ele perdeu a custódia da filha né Eu não podia ter filhos Então eu adotei a Rie Eita é a filha do véio Autos casos de família Meu Deus E então o senhor Nogio a confessou Seu Takata de fogo E foi levado pela polícia Uma festa foi dada né Em Chitamati E as pessoas De Yamanote Foram convidadas Caralho História tensa Nem me lembrava disso Eu dou desculpa por ter suspeitado de você Muitas desculpas E todas as pessoas Perdem muitas desculpas Por você também Ai não A gente achou que o Yamanote era muito não sei o que lá Muito maligno também Foi nosso erro Muita desculpa também Ai vamos parar por aqui Vai queimar o Mabou Tofu É isso mesmo O seu tofu é muito incrível não é É o perfeito tofu da Zora Ai não É só você que sabe temperar muito mais Não é possível replicar E todo o seu sabor Ai notícias ruins As pessoas estão fazendo o que? Não pode ser vocês dois Eu ouvi que Ah Alguém estava Roubando né As redondezas Ouvi que os ladrões Eram dois jovens Parando para pensar nisso Isso é muito não sei o que lá Vocês estão perguntando sobre os Yamanote e os Chitamate né Eu ouvi eles andando por Yamanote Vocês também andaram por Chitamate não é? Todo mundo viu vocês Mas a polícia A polícia está ocupada no momento então Até tudo isso está claro A gente vai trancar eles na casinha Puta que pariu hein A gente foi suspeito de roubar as localizações lá E os armários E foram trancados Fomos trancados lá na salinha Na casinha Que bosta hein Estou preso na casinha Aquela casinha onde estava o O Naoto É aqui que não está Que bosta Além de nós ajudar todo mundo Os caras aprendem de nós Os malditos esses japens Trancados Não consigo sair Canaê Alguém vai vir e salvar nós Realmente né A gente ficou exausto Por todas as atividades do dia inteiro E antes da gente perceber A gente começou a dormir Eu quero dar save Ai o que é isso? Todo terremoto? Deve ser brincadeira Tentar abrir a porta Ficar silencioso e esperar a ajuda Tentar abrir a porta Ficar silencioso Tentar chutar Não abrir Perguntar pra Canaê Continuar chutando a porta Se a gente gritar Será que alguém vai Vai salvar nós? Tá porra Gritar por Naoto Gritar por Naoto Eu ajudei A achar o Verdadeiro cupano Gritar pelo senhor Nabe Eu ajudei a pegar os ingredientes da sopa Mama Shizuka Eu ajudei a guiar ela até a sopinha Shimasugi Shimasugi Criei a oportunidade dele reconciliar com Matsuno Criei a oportunidade para se reconciliar com Shimasugi Ajudei a Limpar o nome do namorado Chama pelo senhor Nogiba Eu peguei o negócio lá Chama pela Canaê E deixei ela comer o tofu Nada a ver Chama pela polícia Ajudei com os crimes Os criminosos Não sei o nome do policial Que beleza, hein? Chama na outro Demento É a senhorita Tomita Ah, Demento Senhorita Tomita Alguém está chamando nossos nomes? Ouça Responder Eita, lasqueira Mil anos aqui Quero dar save Ai, por favor Saiam logo daqui Todo mundo está Apreciando a festa Vamos sair daqui rapidamente Muito arigatou Eu devo uma a vocês Por que você está sabendo nós? Vocês têm algum motivo a mais, né? Você quer que a gente se dê mal? Arigatou Estou devendo vocês Não, arigatou você Por causa disso Finalmente aceitaram Nosso relacionamento Vocês sabem Agora rápido Você não pode ser visto Por mais ninguém Vá Fugir daqui Quietamente A gente vai na frente Vocês sabem Japas Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos fugir Por aqui, será? Tentar por aqui, né? Tá, mas vamos fugir Para onde agora? Traz a chover Ah, eles estão por ali Ah, eles estão por ali Esses japas correm Cai de nuca Filha da puta Tá, lasqueira Quebrou tudo Esperem, japas Saiu um idiota, assim, hein? Levanta, corno Vamos lá Vamos lá Pelo truco de tem De shitamati Ah, porra Sou boneco empurrado Vou dar a ceia E encerrar, pessoal Aqui já passam 2 minutos aqui, beleza? Então Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo Fui embora E chega aí Tchau Não esqueçam de ver o canal do pessoal E É isso aí Fui embora Tu arigato Saunara